Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andréia Torres e trago para você hoje o resumo de mais um livro. A escolha dos ouvintes foi o livro Superimunidade, de Joel Fuhrman. Deixe que o seu alimento seja o seu remédio. Este foi o conselho daquele que é considerado o fundador da medicina, o grego Hipócrates. O poder curador dos alimentos é conhecido há muito tempo. Documentos históricos mostram que gregos e egípcios usavam desde a antiguidade ervas e outras plantas em várias receitas para curar resfriados e vários outros problemas relacionados com a imunidade. Hoje, sabemos que as plantas contêm compostos químicos, fitoquímicos, ou seja, substâncias químicas de plantas com funções anti-inflamatórias, antioxidantes e extremamente importantes para a prevenção de doenças, para o combate a vírus e a bactérias. Para uma boa imunidade, a dieta precisa ser riquíssima nesses fitoquímicos. Porém, muitas pessoas vivem à base de pão, de carnes processadas, de doces e de bebidas como refrigerantes e sucos industrializados, que têm quantidades baixíssimas de fitoquímicos, se é que tem algum fitoquímico. E como é que as pessoas que só consomem alimentos processados e ultraprocessados sobrevivem? Geralmente, dependendo da idade, a base de remédios. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor nas costas, remédio para controle da glicemia, remédio para controle do colesterol, remédio para depressão e por aí vai. Remédio é ótimo. Por exemplo, se alguém sofrer um acidente de carro, for atropelado, tiver que ir para o hospital fazer uma cirurgia, é claro que essa pessoa vai precisar de anestésicos, de anti-inflamatórios e de antibióticos. Mas não deveríamos estar usando remédios cronicamente, até porque os remédios têm muitos efeitos colaterais. Por exemplo, vários remédios para diabetes aumentam o risco de insuficiência cardíaca, o uso constante de analgésicos pode causar sangramentos gástricos, o uso crônico de relaxantes musculares pode causar sonolência e aumentar o risco de acidentes fatais, antialérgicos também podem gerar sedação, antibióticos podem causar resistência a bactérias que são perigosas. Então, os medicamentos não deveriam estar sendo utilizados por longos períodos. E para isso, precisamos assumir a responsabilidade pela nossa saúde. E uma das coisas que podemos fazer é escolher bem os alimentos que consumimos durante a semana. Por exemplo, a prevenção do câncer exige a boa metilação do DNA. Então, alimentos ricos em vitamina B6, B9, B12 são muito importantes. Mas não é só. Os fitoquímicos também são importantes. Por exemplo, o grupo das brássicas, que inclui couve, brócolis, couve-flor, repolho, contém uma substância chamada de isotiocianato, que fortalece o sistema imune e protege o corpo contra o câncer. Os isotiocianatos também estimulam o sistema imune a combater vírus e bactérias. E ficando menos doente, você vai ficar menos dependente de medicamentos. Vai utilizar, por exemplo, menos antibióticos durante a vida. O que é muito importante. Além disso, o antibiótico só funciona contra a bactéria, não funciona contra vírus. E são os vírus que causam 95% das doenças que a gente tem durante a vida. Como, por exemplo, a gripe. E se nós ficamos gripados ou ficamos com alguma outra doença que é causada por um vírus e tomamos antibióticos desnecessariamente, acabamos reduzindo a quantidade de bactérias boas que temos no trato digestivo. E essas bactérias boas são muito importantes. Elas mantêm o intestino bem saudável. E lá no intestino, existem muitas células do sistema imunológico. Usar o antibiótico toda hora afeta a microbiota e afeta também a capacidade de proteção do intestino. Usar remédios também faz com que algumas pessoas fiquem doentes, na verdade, por mais tempo. Por exemplo, se você está com tosse. Ficar com tosse não é agradável. Mas a tosse permite com que você expulse do seu pulmão vírus, partículas de bactérias, células mortas, muco. Se você toma um remédio para suprimir a tosse, você interrompe essa função. E aí as viroses, na verdade, ficam ali por um tempo mais prolongado. E no caso de pessoas com maior sensibilidade ou com um sistema imune mais deprimido, como no caso dos idosos, essa infecção pode evoluir até para uma pneumonia. Por último, esses remédios para resfriados, remédios para tosse, podem ter um impacto negativo no seu sono e também no seu sistema digestivo. Então o ideal para manter o sistema imune bem apto, bem ativo, é incluir todos os dias vegetais bem coloridos na sua salada. Folhosos verdes escuros, que são ricos em fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Inclua também na sua salada alimentos alaranjados, que contém carotenos, que vão ser transformados em vitamina A. E a vitamina A é fundamental para o sistema imunológico. E se você não come salada, está na hora de aprender, porque tomar uma cápsula não é a mesma coisa do que consumir o alimento. A cápsula de vitamina D contém vitamina D, a cápsula de vitamina B12 contém vitamina B12. Mas o alimento, ele contém não só muitas vitaminas, muitos minerais, mas também uma combinação muito grande de fitoquímicos. Fora isso, os suplementos podem ser perigosos. Vimos que os carotenos são super importantes porque vão ser convertidos em vitamina A. Mas cápsulas de beta-caroteno podem ser super perigosas, inclusive aumentando o risco de câncer. Cápsulas de vitamina A também estão ligadas à perda de cálcio dos ossos, o que pode contribuir futuramente para o desenvolvimento de osteoporose. O folato que está presente nos vegetais verdes escuros é muito importante para a metilação do DNA, é muito importante para as mulheres grávidas, para prevenir defeitos de formação do tubo neural dos bebês. Agora, tomar ácido fólico sintético, sem necessidade, na verdade pode aumentar o risco de câncer de cólon nos homens, de câncer de mama nas mulheres. Então, não gosta de salada? Mistura com uma proteína, pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser peito de peru, pode ser salmão, frango desfiado, atum. Outra opção é misturar a sua salada com nozes, com castanhas, com semente de gergelim, que são gorduras boas, que vão fortalecer a sua saúde cardiovascular e vão também dar mais saciedade para você. Meu marido gosta de misturar a salada dele com feijão verde, com ervilha, com grão de bico. E tem pessoas que misturam com frutas, porque também são ricas em vitaminas, minerais e fitoquímicos. Então, poderia ser maçã, poderia ser morango, poderia ser romã, poderia ser abacate. Existem pessoas que colocam azeitonas, existem pessoas que colocam queijos. Tem gente que prefere pegar todos os vegetais e fazer uma sopa. É uma ótima opção também. Tem gente que já pega e coloca no suco, faz um suco verde. Seria uma outra opção. Lembre de caprichar também nos alimentos ricos em vitamina C, como pimentão, laranja, tangerina. Acerola, camu-camu, a vitamina C é fundamental para o sistema imunológico. O autor também traz uma lista com uma pontuação de densidade de nutrientes, ou seja, os alimentos que vão ter mais substâncias protetoras. E ele coloca no topo dessa lista couve, agrião, espinafre, rúcula, repolho, brócolis, couve-flor, que são alimentos justamente do grupo das brássicas. Veja que alimentos de origem animal já recebem uma pontuação muito mais baixa, assim como alimentos processados, pão branco, massas e, claro, refrigerantes. E aí E aí E aí